Como é possível dobrar ou até mesmo triplicar a sua produtividade em apenas 15 minutos? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje você vai aprender a técnica do Ivy Lee, que é uma pessoa, que é um consultor. E antes de eu te explicar essa técnica do Ivy Lee, que você pode usar para conseguir dobrar ou até mesmo triplicar a sua produtividade, ou seja, conseguir fazer mais coisas em menos tempo, eu quero te contar uma história de como que essa técnica foi usada. E essa história aconteceu lá em 1918, quando o Charles Schwab, que era um empresário muito grande, ele tinha uma empresa muito grande de aço e que também fazia navios. E o Charles, ele resolveu chamar o Ivy Lee para fazer uma consultoria na empresa dele, para conseguir aumentar a produtividade dos executivos lá na empresa. E aí, eles se encontraram, essas duas pessoas, e tiveram uma conversa bem rápida, sendo que essa conversa, essa reunião, o Ivy Lee disse, Olha só, Charles, tu me dá 15 minutos com cada um dos teus executivos, e aí eu vou fazer eles dobrarem ou até mesmo triplicarem a produtividade deles, se, claro, eles colocarem em prática essa ideia, essa técnica que eu vou passar. E aí, o Charles falou, show de bola, mas quanto que isso vai me custar? E aí, o Ivy respondeu, olha, não vai te custar nada a menos que funcione. Então, deixa eu conversar com os executivos, deixa eles implementar a técnica, e daqui a três meses, tu pode me mandar o cheque de quanto que tu acredita que essa técnica valeu para você. Então, basicamente, o que aconteceu disso foi, o Ivy Lee ensinou as técnicas para os executivos da empresa, e depois de três meses, depois de três meses, o Charles mandou um cheque de 25 mil dólares para o Ivy. Rafa, 25 mil dólares não é muita coisa, né? Na verdade, 25 mil dólares lá em 1918, representa hoje um valor de mais ou menos 400 mil reais. Na verdade, 400 mil dólares. Então, 25 mil reais lá em 1918, hoje em dia vale 400 mil dólares. E eu estou te contando essa história para te mostrar, para te exemplificar que essa técnica realmente funciona. porque se não funcionasse, o Charles não teria enviado os 25 mil dólares lá para o Ivy Lee, que hoje vale 400 milhões. Show de bola! Então, agora você deve estar se perguntando, tá, Rafa, mas que técnica é essa? Como que ela funciona? Ela é bem simples e ela tem apenas cinco passos. Quais que são esses cinco passos? Vamos lá, eu vou usar aqui a minha mão para conseguir ir falando. O primeiro passo é, à noite, você pega e define seis, as seis tarefas mais importantes que você precisa fazer no dia seguinte. São só seis tarefas, não são 20 tarefas. Então, seis tarefas. Põe lá, pega uma lista, pega um papel, seis tarefas. Depois, o passo número dois é você pegar e priorizar quais que são as mais importantes. Então, para aí botar número um, número dois, número três. Então, priorizar é o segundo passo. O terceiro passo é, no dia seguinte, quando você for sentar para trabalhar, você pega a primeira tarefa, somente a primeira tarefa, e faz ela até você completar essa primeira tarefa. E só depois de completar a primeira tarefa que você vai para a segunda. E aí, você pega a segunda tarefa e faz ela até completar. E aí, depois vai para a próxima. Bom, então, esse aqui é o passo três. O passo quatro é você pegar as tarefas que você não conseguiu fazer nesse dia e, quando for à noite, então, você pega essas tarefas que você não conseguiu fazer e coloca na lista do dia seguinte. Então, no dia seguinte, você vai precisar de mais seis tarefas. E aí, você pega essas tarefas que você não fez hoje, passa para o dia seguinte e traz novas ideias de o que você precisa fazer no dia seguinte. E, por fim, você faz isso todos os dias que você for trabalhar. Então, essa aqui é a técnica. Você, primeiro, separa seis itens que você quer fazer, você prioriza esses itens, daí, no dia que você for trabalhar, trabalha em um de cada vez até finalizar a tarefa, só para depois pegar a próxima tarefa. E, sempre que você deixar alguma tarefa sem fazer, que você não conseguir fazer, no final do dia, você passa isso para a lista de seis tarefas do dia seguinte. Rafa, essa tarefa aqui, essa técnica é bem simples. E eu digo, ela é bem simples mesmo. E esse é um dos grandes motivos de por que ela funciona tão bem. Então, aqui, eu quero te passar quatro motivos de por que essa técnica é tão boa, por que ela funciona tão bem. O primeiro motivo é que, de fato, ela é muito simples. E a nossa vida, ela é super complexa. A gente tem muitas coisas para fazer hoje em dia. A gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe, a gente tem que trabalhar em diversos projetos no trabalho. Talvez você faça faculdade, também você vai ter várias cadeiras na faculdade, e vários projetos, e vários trabalhos, e provas, e coisas para estudar. Então, a verdade é que a gente tem uma vida muito complexa. E a melhor forma de conseguir dar ordem nisso tudo é tornar essa vida um pouco mais simples. E essa técnica do Ivy Lee, ela facilita a nossa vida porque são só seis tarefas por dia. E isso te ajuda a identificar o que é mais importante. Segundo, ela faz que você tome decisões difíceis. Tomar decisão difícil. Então, são só seis itens. Não são vinte itens. Então, vamos lá. Você precisa definir quais que são esses seis itens, mas depois você tem que definir ainda qual que é o mais importante. O que você deve fazer primeiro. E para isso, você precisa tomar decisões difíceis. E essa técnica facilita que você tome essas decisões difíceis. O terceiro motivo de por que essa técnica é tão boa é porque ela faz você começar o quanto antes. Então, quando você definiu o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, o que acontece é que você já sabe o que é importante e o que é mais importante do que o outro. E aí você já vai começar direto naquilo, sem ficar pensando e se questionando de o que eu vou fazer. Então, essa aqui, eu acho que é uma das grandes coisas que faz a gente procrastinar. É a gente ter muitas opções do que fazer e aí a gente não sabe para onde colocar a nossa atenção. Por fim, um último motivo de por que essa técnica é tão boa é porque ela faz você focar em apenas uma tarefa por vez. Focar em uma tarefa por vez, isso é muito importante porque uma vez que você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você está pegando essa energia, está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e isso não é bom para a produtividade. Se você quer ser realmente produtivo, o melhor mesmo é você pegar uma tarefa por vez e fazer ela até você completar essa tarefa. Bom, pessoal, então esses aqui são os quatro motivos de por que essa técnica é tão boa, por que ela funciona tão bem. E agora eu quero dar uma dica final, uma dica bônus, uma dica final antes de acabar esse vídeo, que é o seguinte. Se você tem uma lista de seis itens para fazer, a minha sugestão é que você pegue primeiro o mais difícil. Primeiro aquele mais difícil, aquele mais complicado, aquele que você não quer fazer. Por que Rafa pegar o mais difícil? Porque uma vez que você pega o mais difícil e faz ele, você completa aquilo que é mais difícil na primeira hora do dia, o que acontece? O que acontece é que você já ganhou o dia logo no início. E aí as outras tarefas vão ser muito mais fáceis de ser feita, porque você já vai ter uma grande vitória nesse dia. Esse aqui, esse vídeo aqui é um excelente exemplo disso. Eu estou com uma certa dificuldade de gravar vídeos atualmente. Por quê? Porque já faz um tempão que eu não gravo vídeos, e aí essa retomada é um pouco mais difícil. E aí eu tenho várias tarefas no meu dia, mas eu decidi acordar um pouco mais cedo, vir aqui para a praça para conseguir gravar esse vídeo e terminar ele logo no início. Então essa aqui, dentro das tarefas que eu tinha para fazer, essa aqui era a tarefa mais difícil, e eu já fiz ela logo aqui, logo de manhã. Bom pessoal, mas é isso então. Então essa aqui foi a técnica do Ivy Lee, que você pode usar para conseguir dobrar, ou até mesmo triplicar a sua produtividade, se, claro, você colocar ela em prática. Então a minha sugestão é que, de fato, você coloque essa técnica em prática, e faz isso por 30 dias, faz isso por 40 dias, para realmente ver como que você se sente. Porque se você fizer por um dia, por dois dias, por três dias, talvez seja muito legal, mas se você parar de fazer, você não vai ter os resultados que a técnica pode dar no longo prazo. Então em vez de eu te cobrar aqui um cheque de 25 mil dólares para essa técnica, a minha sugestão mesmo é que você aplique isso por um mês, por dois meses, por três meses, e veja o resultado. Vamos lá, vamos só pegar aqui e fazer um recap, fazer aqui um resumo da técnica. No final do dia, pegue as seis itens, apenas seis coisas que você quer fazer no dia seguinte. Daí depois você prioriza o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. Daí no dia seguinte, você faz o primeiro até completar, e só depois você vai para o próximo. Aí você faz o segundo até completar, só depois você vai para o próximo. No final do dia, você pega as tarefas que você não conseguiu fazer e passa para a lista do dia seguinte. E você faz isso todos os dias que você for trabalhar. Bom pessoal, mas é isso então. Esse aqui é a técnica Ivy Lee para você dobrar a sua produtividade. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha ele com pelo menos um amigo seu. E por favor, coloque essa técnica em prática. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!